Fala galera, o que que está falando é TIC para trazer para você galera mais um vídeo aqui de online só que é minis galerias galera pedindo a vocês se inscreva no canal deixe o like com vocês aí compartilhe nas redes sociais galera divulga seus amigos galera no último vídeo a gente conseguiu uma ótima vitória ali ó contra a equipe do cruzeiro que está aqui ó em 7 um colocado ali com 21 pontos a gente conseguiu também galera nesse vídeo que a gente conseguiu ali ó aqui nessa nessa rodada aqui nesse vídeo a gente conseguiu assumir a liderança do campeonato quem está na vice-liderança ali a equipe da ponte preta que vem aí até do prato quase do começo aí da temporada que ele estava na liderança mas a gente conseguiu assumir a liderança ali ó estamos empatados com ele em 12 jogos 10 vitórias um empate e uma derrota ali também eles estão empatados ali com a gente e eles estão em demais jogos sim teve alguns jogadores alguns técnicos aí que saíram e teve novos técnicos aí ó que assumiu alguns times aqui ó tem uma equipe um que eu me lembro foi vanderlei luxemburgo que assumiu a equipe parece que foi a do santos parece que foi a da equipe do santos e ele assumiu a equipe do santos então bora ver aqui a lista aqui de treinador bora dar uma lenda aqui se deu um atualizado eu acho que deu a gente assumiu a gente vai para a segunda colocada ali com um zero ali não tem gente tá ganhando nada ainda o ponto da gente a gente ali ó tava com 1740 ali pra gente e aqui ó santos quem tá ali com 12.098 ali pontuação dele ele está na liderança do campeonato matheus já foi contra um ele aqui ó a ponte preta jogou aqui o contra a equipe de matheus ali passa que foi que o matheus ganhou o jogo de dois ou foi três a dois ou foi dois a uma foi três a dois agora que ganhou ali depois vai ver ali o pra cá então aqui ó acho que tem mais técnico foi aqui ó vanderlei luxemburgo que assumiu a equipe do santos teve também outro que assumiu aqui ó deixa eu ver se ele disse que assumiu eu não sei se ele já assumiu aqui foi a equipe do esporte deixa eu ver se eu acho o esporte aqui ó ah não tem então o seguinte que o esporte ainda está sem técnico eles que assumiram a equipe então eu acho que o único time que tá sem técnico é a equipe do esporte então eu não sei se ele vai assumir não que a gente está na lanterna aqui esse Luciano aqui mas tá com mais um ali ó tá com a tá ganhando a produção eu acho que ele entrou agora em coisa então bora aqui bora ver aqui os jogos que a gente joga mais primeiramente bora aqui ó tem um jogador aqui no médio com a equipe da gente e aqui o nosso nosso goleiro aqui ó Diego Alves aí se machucou aí no último jogo ele tá aí em tratamento nossa o cara pegou seis jogos aí ó pegou seis jogos aí fora do jogo ainda bem que nosso goleiro ali é Alex Morales é um bom goleiro também então bora ver aqui nossos jogadores aqui em treino bora ver que eu botei aqui ó não botei o goleiro porque nosso goleiro tava machucado e eu só tenho dois goleiros só tô com dois goleiros aí bora concluir aqui esses nossos jogadores aqui bora botar aqui para treinar aqui ó bora botar aqui o Felipe Viseu já está quase evoluindo ali e bora botar aqui também ó Hilarami não bota bufal ou bota aqui não bota bufal aqui ó que é um jogador que joga de titular nessa equipe bora vir mais aqui ó o Felipe Viseu ali vai para vai para overall ali a 69 esse bufal vai para 87 a gente vai botar aqui na zaga bora vir aqui ó Osago ou lateral bora botar aqui quem tem mais problema tá aqui ó Rudiger aqui sapacosta René Revenão acho que vou botar René bota aqui René porque a gente ele praticamente é titular na nossa equipe bora botar aqui ó Diego Alex Morales aqui para volei tá ali com overall 80 já ó tá com overall 80 ali chegando ali overall 81 quase chegando ali overall de Diego Alves então bora pegar aqui escalar aqui nossa equipe não eu não vou escalar essa equipe porque nós jogadores estão treinando aí nossos jogadores titulares então bora ver a partida aí que a gente fez ali contra a equipe do ah deixa eu ver aqui contra aqui ó no próximo vídeo vai ter jogo aqui ó contra a equipe do Corinthians ali ó vai ser pela pela copa então bora ver aqui os jogos aqui recente já bora ver que a gente jogou aqui ó foi contra a equipe do Vitória jogão aqui contra a equipe do Vitória aí é nesse jogo que eu botei a nossa equipe reserva ali para ver se a gente ia conseguir a vitória então a gente conseguiu ali ó pensei que a gente ia perder mais a gente conseguiu a vitória foi aqui ó ponte preta contra a equipe do Grêmio ganhou um ganho aí ó de 3 a 12 ali contra a equipe da ponte preta e conseguiu ali tirar ele da liderança a gente assuma a liderança aí então bora tentar defender essa liderança aí por enquanto ali sim a gente tá conseguindo ali vem jogando bem esses últimos jogos hein então bora ver aqui como é que foi nossa rodada aqui ó contra a equipe do Vitória ali a gente jogando fora de casa na casa dele eu pensei que a gente ia perder esse jogo que eu vou ter a equipe totalmente reserva ali deixa eu vou mostrar aqui ó você ó meu time que eu coloquei foi esse cadê ó aqui ó o ataque eu vou mostrar o ataque eu botei aqui ó Flip,Zew, Everton e qual foi o outro? outro foi... não outro cadê aqui foi esse aqui ó Gabriel vou ter esses três atacantes aqui ó Gabriel, Flip,Zew e Everton ali foi nosso time titular foi nosso ataque titular então bora ver como é que foi a partida aqui ó logo ali no primeiro minuto ali os dois minutos de jogo ali ó Merdijane ali da equipe do Vitória ali recebendo o cartão amarelo logo ali ainda mais também ó quem era o... quem era o árbitro cara era um esquentadinho ali ó e logo em seguida aqui novamente aqui ó da equipe do Vitória ali recebendo o cartão amarelo ali Cristiano logo em seguida aqui ó Paulo Guerreiro ali ó nosso ex-jogador aí faz um gole com assistência ali de NB ali da equipe do Vitória e logo em seguida ali ó recebe um cartão amarelo ali chutou a bola em direção perigosa ali e aqui ó a gente logo em seguida conseguiu esse empate ali com o Felipe,Zew ali com assistência ali de Rüdiger que o Alves ali ó se machucou-se foi nesse jogo aí que esse machucou-se pegou seis jogos aí de contusão ó aqui ó ele rompimento do músculo da virilha ali e aqui ó logo em seguida aí a gente já faz mudança ali entra ali Alex Morales ali na equipe no gale de Diego Alves logo em seguida ele vira o jogo novamente ali faz todos os only-prays ali com Fernandes aos 39 minutos aí do primeiro tempo é que aí acabou o primeiro o segundo o primeiro tempo a gente foi passando o tempo começou ele novamente ali recebendo o cartão amarelo com o Jefferson e logo em seguida ali aos 50 minutos de jogo nossa zaga ali recebendo o cartão amarelo nosso zagueiro tá ali e logo em seguida aqui ó HBA nosso atacante ali que eu botei ali porque nosso atacante ali Roberto Firmino tá cansado aí já começou ali ó já estreou comigo ali recebendo o cartão amarelo que o William Farias ali entra no gale de Cristiano tá amarelado faz sentido ele ter saído no jogo Rúdiga ali ó recebe ali um cartão amarelo ali aos 73 minutos de jogo ali com falta frequente aí no jogo e aqui ó ali da Alves seguida aqui ó Gabriel ali empata o jogo ali aos 79 minutos de jogo a gente fica no 2x2 ali já ia acabar o jogo aí já ia quase acabando o jogo galera veio uma substituição aqui ó que provavelmente ali a Pertão Ribeiro estava totalmente cansado entra Bufao, Bupi e Bufao aí para o próximo jogo aí pegar e botaram ele ali no segundo tempo faltam poucos minutos para acabar o jogo e logo se ganhar quando colocaram ele ali aos 87 ele logo se der mais 90 e 2 minutos de jogo ele faz o gol da nossa vitória a gente consegue ali a vitória contra eles três a dois ali contra a equipe do Vitória pensei que a gente ia perder jogo ou ia empatar mas não a gente conseguiu a vitória ali uma substituição ali efetiva ali que foi muito importante aí para nossa equipe o melhor campo foi ele entrou ali e foi melhor em esse campo ali por Fowler que deu a nossa vitória a gente tá no jogo aí foi cinco gols três a gente contra dois deles juntos a gol a gente deu quinze contra dez deles aqui ó e conversando o Borges ficou ali com 20% contra 20 deles também foi um jogo totalmente quebrado no jogo aqui ó escanteio aí teve oito contra seis da gente aqui ó falta já eles fizeram dezoito falta contra quinze a gente recebeu três 14 amarela recebeu quatro cartões amarelo a gente jogou ali um quatro três três beijões joga também jogaram na mesma formação no quatro três três beijões a gente no ataque dele ficou ali com trinta por cento na defesa deles e o ataque dele ficou ali com vinte e dois por cento no meu cão ficou ali só com quarenta e oito então o nosso goleiro ali não foi muito bem se machucou se ela quase já acabou no jogo ali se machucou o centro dela é de golves e eu as não alex moral é que eu rendi ali foi jogou bem rúdica jogou bem e não tô gostando bem a rende ali que tem um overall e setenta e pouco acho que é setenta e quatro que nem eu tenho overall dele mas vem fazer uma ótima campanha que para nossa equipe hoje deixou bem tá jogou bem desse que jogou muito bem também nossos dois laterais estão jogando muito bem aí tá fazendo ótima temporada que olha lá realmente também os últimos jogos também é que eu botei eles vem jogando muito bem também não tem jogo até agora um jogo ruim ele não fez ainda é ver também jogou bem nota 8 ali everton não jogou bem nosso atacante que é titular na nossa equipe o único que eu pensei que ia jogar bem era everton mas não foi muito bem ele jogou mal contra a equipe da vitória que ele fez o jogo bem e gabriel jogou ali uma nota o único que pensei que ele não ia jogar bem aqui gabriel ali mas jogou bem demais ali com a nossa equipe alex moral ali ó só teve ali uma nota 6 entrou muito mal na partida mas quem também foi aqui o falo mesmo ali então bora ver o próximo jogo que foi aquela própria contra quem foi foi contra equipe ó que tu vai ali ó foi três a dois ali pra gente quando a equipe do bairro que foi a gente ficou equipe titular ali contra equipe do bairro então bora ver como é que foi para ver que a equipe do crime que é o que está ali ó a gente empatou aqui ó contra equipe do alvo e que tá lá embaixo ela tá lá embaixo na tabela ali e eles ficaram no empate ali contra a equipe do crime então tá se recuperando bem aí a equipe do avião aqui está o novo técnico aí do santo é aqui ó vanderlei luxemburgo eu não sei se ele já estava assumindo já ali o santo quando ele perdeu ali para a equipe do coritiba mas tá aí o novo técnico o esporte está sem técnico eu acho que provavelmente aqui quando eu for postar esse vídeo ele já tem técnico aí a equipe do esporte então bora ver aqui como é que foi nosso jogo cadê a equipe da ponte preta ponte preta aqui ó cadê não cadê a ponte preta aqui ó ganhou aqui para a equipe do palmeiras ali de 2 a 1 ali para a equipe do palmeiras de matheus chaves santos quem então bora ver aqui o nosso jogo como é que foi ali contra a equipe do do baile contra matheus gato ali então bora ver como é que foi aqui nosso jogo que eu logo ali aos 3 minutos de jogo ali ó impediu ali oportunidade de cada tipo ali afeto um nosso atacante aqui tá ali ó logo foi em seguida ela faz um gol ali aos 18 minutos de jogo ali com assistência de bufalco vem fazendo vem fazer um ótimo temporário foi uma boa contratação em que a gente fez esse bufalco logo em seguida aqui ó aos 24 minutos do jogo aqui logo que seja aqui aos 35 minutos do jogo ali Everton Ribeiro ali faz 2 a 0 ali para a gente aí em cima da equipe do Bahia e a gente faz 2 a 0 para cima desse assim ó com um gol aqui com assistência aqui de patroa ali nosso centro avante logo que seja aqui ó rende ali que eu disse a vocês que ele vem fazendo um ótimo temporada aí com a nossa equipe vem fazendo muito bem novamente aqui uma consistência aqui de bufalco que é um outro jogador aí que vem fazendo ótimo temporada com a gente aqui ó já que já tem um jogador ali entra no lugar aqui na aliás sai eduardo entra já que foi na equipe do Bahia logo se ele aqui ó sai aqui reverta da nossa equipe entra aqui zapacosta que ele é lateral entrou na defesa ali aí porque a gente tá sem zagueiro a gente tá sem zagueiro a gente vai precisar contratar um zagueiro aqui o Renê Renê ali é o pedido fêmea ali de cartão amarelo ali ele recebeu um cartão amarelo e aqui sai Benassa ali aliás entra Benassa e sai Everton Ribeiro ali aos setenta e oito minutos de jogo e aqui ó aos oitenta e quatro minutos de jogo ali Matheus Salles entra no lugar que deixou no é João Hanson ali da equipe do Bahia galera esse foi o jogo a gente consegue mais uma vitória ali contra a equipe do Bahia aqui ó o povo fala e foi melhor em campo novamente do jogo cheguei de seguida que vem jogando muito bem aqui ó ele não ficou nesse jogo mas mereceu a gente obteu duas assistência ali no jogo e provavelmente jogou muito ali deu muita oportunidade clara de gol ali para o nosso exato tá com gente aqui ó foi três gols na partida a gente ficou ali com Júlia da Goose a gente deu treze contra nove conversando embora a gente ficou ali com vinte e três por cento contra zero deles que escanteios teve dez escanteios contra quatro ali da gente e faltas aqui embaixo a gente ficou ali com quinze faltas a gente fez contra treze deles a gente recebeu dois quatro quatro amarelo contra um só deles embora desse mais um pouco aqui ó em posse de bora a gente ficou ali com sessenta por cento contra quarenta deles e cadê aqui ó em formação ele jogou novamente ali no quatro três três B eles jogaram ali no quatro quatro dois B e a gente conseguiu a vitória aqui ó acho que foi um jogo totalmente equilibrado no ataque né a gente ficou ali com vinte e sete por cento contra vinte e dois deles meio campo ele ficou mais equilibrado ali com cinquenta e um por cento Bora ver aqui ó Alex Morales jogou muito bem ali contra o equipe do Bahia ele jogou bem tá também foi um jogador ali que muito importante aí para nossa defesa raiva ali também desse ali o Bufau enfim jogando muito ali só dois dias para esse aí meu campo da gente claramente é outro também Everton novamente não jogou bem ali contra a equipe do Bahia então acho que eu vou fazer uma contratação aí ó bota assim Everton aí para vender para a gente contratar um atacante melhorzinho que ele vai fazer então bora aqui ver aqui no próximo jogo aí ó tem contra a equipe do do Coritiba aí não Coritiba contra o Corinthians aí pela Copa aí da do Brasil vai ser contra o Coritiba então no primeiro jogo que foi o jogo aí quando começou aí a temporada achei pela Copa aí a gente não jogou a gente já está classificado aqui para as oitavas de finais então a gente só vai jogar as oitavas aqui e bora tentar passar para a próxima fazer para ver se a gente consegue chegar na sexta-feira final então esse aí no próximo vídeo bora ver como é que vai ser o jogo é ó aqui ó o Grêmio pega a equipe do Fluminense ali de R.P. Soares ali Matheus Eduardo Vitor Rappelo vai pegar aqui do Cruzeiro vai pegar o Bahia ali de Matheus Gato aqui ó a Chapecoense ali de Sérgio Tadeu ali de vai pegar a equipe do Esporte que está sem técnico por enquanto Luciano ali de do São Paulo vai pegar a equipe da Ponte Preta de Santos que a gente vai jogando multicampeonato aí ó Corinthians ali de BB RBC game ali vai pegar a equipe da gente aqui que é não sei o meu nome ali você já sabe aqui ó Atraco Mineiro ali de J. Alex Silva ele vai pegar a equipe do do Palmeiras ali ó de Matheus Chaves Coritiba ali de Vilheny ali vai pegar a equipe do Atraco Paranense ali de Mendes Vitor ali e aqui ó o Vanderlei Luxemburgo vai pegar a equipe do Alejandro Bob ali do Vitória galera esse aí vai ser os jogos aí na próxima rodada e também vai ter o jogo aqui ó pela liga né vai ser um jogo aqui pela série é que vai ser aqui ó contra a equipe do Vasco ali bora tentar ganhar esse jogo e o cadê a Ponte Preta Ponte Preta cadê a Ponte Preta aqui vai ficar aqui ó Ponte Preta aqui vai pegar a equipe do São Paulo de Bora torcer aí para a equipe do São Paulo ganha esse jogo aí pra gente ficar ali na liderança galera vai ser o mesmo jogo aqui ó que vai ter aqui pela copa vai ter também aqui pela liga então bora dar uma passada aqui na escalação bora ver aqui ó nosso time aqui está nosso time a gente tem Rüdiger aqui um bom zagueiro aqui que joga aqui no HTC aqui não vou ter ele porque tava cansado de Rüdiger tá cansado pelo último jogo e é a tua tá cansado aqui ó desse vídeo tá cansado também Everton Ribeiro então a gente vai fazer mudança a gente já vai botar aqui a costa aqui tá em treino não 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 tá em treino ainda aqui botou outro e aqui no meu campo a gente vai botar aqui ó botar o futebol ali ó que ele tá em treino vai jogar aqui aqui então que a gente vai botar ali ó botar aqui Binaça aqui a gente bota Binaça aqui pela direita e deixa aqui o futebol ali pela esquerda esse aí vai ser nosso time aí para o jogo lá contra a equipe do Corinthians e aqui deixa eu ver aqui não e aqui na lateral eu acho que eu vou deixar mesmo René ali na nossa lateral nosso goleiro vai ser Diego Alves, Diego Alves não vai ser Alex Morales ali eu não sei galera a gente tá com um pouco de heraldirio que a gente tem a gente não tem que fazer nenhuma contratação a gente tá precisando aí de um goleiro melhor eu acho que eu vou vender esse Diego Alves e vou em busca de um goleiro melhor assim ali pra gente e eu acho que também vou em busca aí de um atacante ali porque esse Everton Ribeiro aí tá fanhando muito galera já fiz dez jogos só fiz quatro gols e duas assistências ali no jogo como aqui ó e sete jogos Roberto Firmin fez sete jogos, três gols e um assistente aqui ó Spatraly fez dez jogos, sete gols e quatro assistências então também os nossos dois pontos aqui não vimos jogando bem o campeonato então é isso galera, vou finalizar o vídeo por aqui com vocês a gente ficando na liderança ali com trinta e um pontos seguidores ali da equipe da Ponte Preta ali que vai pegar o São Paulo aí na próxima rodada aí da liga e também vai pegar aí o São Paulo pela Copa aqui aí vai jogar ali ó contra a equipe do PRBC Gaming então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social agradeço com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.